Batman Day do 9,90 destaque para essa capa bonita, simbólica aqui, bem icônica do Batman e minimalista até né, Paninho as vezes costuma colocar bastante coisa na capa nesse caso aqui só os logos mesmo, ficou bem legal quais são as histórias que vem nesta HQ o Brejo e o Destemido é uma história que reúne o Batman com o monstro do Pântano, é uma história do Tom King com a arte do Mitch Gerards lembra bastante aí aquela pegada que foi utilizada em Senhor Milagre uma colorização também que dá um tom assim meio claustrofróbico é isso? a série ao mesmo tempo um tom meio noir porque a gente está vendo aqui é um Batman detetive tentando desvendar um assassinato que está relacionado ao passado do monstro do Pântano e é uma edição uma historinha curta autocontida mas que tem ali uma dose de bom humor lembra um pouco aquela pegada de o policial bom e o policial mal e mostra aí a interação do Batman com um personagem que poucas vezes ele interage que seria aí o monstro do Pântano é uma história realmente que me agradou bastante a segunda história é Medo à Venda do inglês Fearful Sale que é uma história onde nós temos aí o roteiro do Michael Michael W. Barr com a arte do Alan Davis é mais antiga obviamente já vai contar um pouco de um Batman é mais que lembra aquele Batman clássico Batman antes de repente do Cavaleiro das Trevas de se tornar um pouco mais sombrio é um Batman mais detetivezco mais colorido e que também está investigando aí uma série de incidentes envolvendo a toxina do medo que foi criada pelo espantalho então se trata aí de uma edição especial muito simples muito curta com um preço relativamente barato e que para quem não tem muito material do Batman vale a pena a aquisição como um item aí que provavelmente no futuro vai se tornar um item raro e um item importante de se ter na coleção se você gostou do vídeo deixe seu comentário se você já aproveitou o Batman Day se você vai aproveitar está tendo vários lançamentos sendo anunciados pela Panini esse talvez seja o primeiro de cinco ou seis que vão sair nas próximas semanas talvez nos próximos meses a gente sabe que a periodicidade ela é difícil de ser prevista mas esse eu já cofrei já coloquei aqui na coleção e quero saber de você se não for inscrito se inscreva no canal deixe seu joinha para a gente continuar falando de gibi que é coisa boa um abraço